A balança esse trai Capogran Tô cansado desse lance de só amizade Te amo é hora da verdade Vou beber pra levar vantagem Só assim vou criar coragem Hoje tem sertanejo e sei que cê vai Falei pra mim mesma, não enrolo mais Meus sentidos mostrou, me deixou em paz Tô sentindo agora, vai, vai Cara a cara, olho no olho Tô bebendo, engolindo choro E você sorrindo, tirando o sardim O que eu penso, cê pensa, somos iguais Já secamos um litro e como é que faz? Combina demais, combina demais Nós combina demais Se eu brigo, cê briga, dois bobos iguais Um é copiar do outro e como é que faz? Combina demais, combina demais Nós combina demais Tô cansado desse lance de só amizade Te amo é hora da verdade Vou beber pra levar vantagem Só assim vou criar coragem Hoje tem sertanejo e sei que cê vai Falei pra mim mesma, não enrolo mais Meus sentidos mostrou, me deixou em paz Tô sentindo agora, vai Cara a cara, olho no olho Tô bebendo, engolindo choro E você sorrindo, tirando o sardim O que eu penso, cê pensa, somos iguais Já secamos um litro e como é que faz? Combina demais, combina demais Nós combina demais Se eu brigo, cê briga, dois bobos iguais Um é copiar do outro e como é que faz? Combina demais, combina demais Nós combina demais O que eu penso, cê pensa, somos iguais Já secamos um litro e como é que faz? Combina demais, combina demais Nós combina demais Se eu brigo, cê briga, dois bobos iguais Um é copiar do outro e como é que faz? Combina demais, combina demais Nós combina demais Se eu brigo, cê briga, dois bobos iguais